Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a respeito da bv financeira que está aprovando diversas pessoas na opção crédito isso mesmo você não ouviu errado a bv financeira facilmente está aprovando diversas pessoas que estão solicitando essa opção o que está acontecendo é o seguinte é que após você baixar o aplicativo fazer todo o procedimento preencher todas as informações você vai receber uma mensagem em que ele indica que você deve responder com ok após você fazer esse procedimento você vai receber um comunicado falando que em até 72 horas você conhecerá o seu novo limite no entanto pessoal Quero deixar destacado aqui que eu e outras pessoas já fez esse procedimento e não recebeu nenhuma informação de volta mesmo fazendo todo o procedimento fazendo tudo que é solicitado e também atualizando o aplicativo mesmo assim não obtive nenhuma resposta caso tem alguma alteração em todo esse procedimento colocarei aqui abaixo na descrição desse vídeo bom pessoal o vídeo é rapidinho é mais para trazer aqui essa novidade a respeito se você conseguiu não conseguiu deixa aqui abaixo no campo dos comentários e vamos conversar a respeito de mais essa novidade e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o nosso canal no YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal